Salve galera, voltando aqui com o Blackfrag, Assassin's Creed Blackfrag, né? 4, né? Muito maneiro esse jogo, galera. E, cara, na moral, eu gosto muito de ficar no Marvel. Só que como eu prometi pra vocês, vamos dar uma melhorada no barco, ok? O nosso forte tá lá, ó. Tá vendo? A gente planejou tomar. Quem tá comprando o detonato sabe que eu quero tomar aquele forte lá. Mas, primeiro, vamos tentar melhorar um pouco mais o barco, antes de tentar partir pra tomar aquele forte ali, né? Lembrando que tomar forte é bom, porque aquela região ali fica sendo controlada pelos piratas. E facilita a nossa vida, né? Vamos primeiro comprar melhorias para o Gralha. Temos aqui metal, temos 400 e pouco canhões laterais. Canhões laterais, a gente precisa de 300 de ferro e 4 mil em ouro, né? Então, dá pra gente comprar aí o total de 16 canhões laterais a cada lado de uma quantidade grande de poder de fogo. Vamos comprar, então. Tá lá. É uma boa melhoria, né, cara? A gente agora, a gente tava em 13, 13 para 16, são 2 tiros, são 3 tiros amarro. Então, temos 100 de ouro, não, temos na verdade 400 de ouro, né? E 198 de metal. A gente precisaria de um pouco de morteiro, mas não temos dinheiro. Sei lá, fizemos uma boa pro Grades, na minha opinião. Certo? Boa pro Grades, temos apenas 400. Não temos mais dinheiro pra poder fazer, não tem mais recurso aí financeiro pra nada. Mas vamos tentar tomar aquele posto lá. Isso deve ajudar a gente aí nas próximas missões, velho. Reforma aí, como eu prometi, reforma no nosso Gralha. Tá bonito, os marujos gostaram, né? Os marieiros gostaram. Bacana. Dá um pouco do ar-condicionado, que tá calor pra cá, Rio de Janeiro e Freud. Então, vamos continuar agora, tentar tomar esse posto forte, né? Na verdade, não é posto, é forte. É um posto. Não deixa de ser um posto, né? Madeira, madeira, madeira são 50. Olha só o posto forte lá, a gente precisa é aquele lá. Vamos lá. Vamos pegar um vento, rapazes. O forte é aquele lá. Vamos lá, né, galera? Soltar todas e ajustar para o vento. Sei que ele navega bem, agora quero que produtam meus truncos. Maçucas. Navegando direto aos rochedos, capitão. Pô, o cara, ele avisa na hora é... Ah, mano. Ele avisa quando a gente bate. Estamos navegando... Eu tô olhando em volta com a aluninha, tá aí o cara? Ó, mas ele ficou preso. Soltar todas! Partimos! Soltar todas as velas que tiveram! Marujinho aí, na moral, pode despedir ele, pô. Muito ruimzinho como o conservador. Aqui eu vou pela lateral, filetinho. Lateral pra tentar... Atrapalhar um pouco. ZLEU, não lembre das notícias! É agora, pô. Então, estamos preparando o Monteiro, ó. Ao chão, Monteiro! Forte avistado, capitão! Tá, é muito maneiro o jeito que eles atacam pelo forte. São o trono leve, senhor. Ou nos partirão? Estão espalhando contra nós! Fogo! É o mais rápido que podemos, senhor. No aguardo do sinal, capitão. Estão espalhando contra nós! Fogo! Eles estão expostos! Dispara! Fogo! Fogo! Ó, senhor, um bom disparo deixaria coxo. Fogo! Fogo! Ele é vulnerável ali no topo. Fogo! Fogo! Lá, senhor, um bom disparo deixaria coxo. Desenrolar mestras, partido! Capitão, pega direto a proa! Arrear velanjos e sobrejuretes! Fogo! Fogo! Quase pronto, senhor! Fogo! É, 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 é. Quase caída, capitão! Fogo! Olha, capitão! Ali é onde... Tá aí, mano! Tá lá, mano! Tomamos essa bosta! Tomamos! Vamos lá! Vamos filtrar essa merda aí! Vamos tomar isso aí! Arrear todas as belas! Libertaem as mesmas! Soltar laterais! Partimos! Aposto, Javáses! Descem e solvam! Rizar, gáveas! Largada pedacinho de pato ao vento! Navegamos o vento! Rizar, belas! Aliviar os mastros! Recolher! Recolher as belas! Ouvir as notícias! Essa área é nossa, paciência! Tomar essa bagaça! Mais um posto avançado, um forte! Para a nossa collection! Vai, filho! Não para, não! Não estamos em guerra! É restrita? Vai, bosta! Para a frente! Soltei um certo aqui! Vamos lá! Por que eu entro ali, mano? Jura, bonita! Já está aqui! Já está aqui! Tema que! Veja! Tema que! Tema que! Tema que! Caramba, alguém atirou alguma coisa. 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 Ah, está lá embaixo. Sabe quem sou eu? É só o pirata que tem o Bob Esponja. Tchau. O pirata do mar. Está lá, o poder do negro agora. Até que segue. Lavelha lendária. Caraca. Lavelha lendária aqui e um aqui. Por enquanto esse lendário não vai dar para a gente brincar não. O próximo vai ser esse aqui. Beleza, galera? Galera, fechando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês agora, galera. Todo final de vídeo eu vou deixar uma palavra-chave para vocês colocarem aí. E a palavra-chave hoje é cuscuz. Beleza? Só de sacanagem. Só para ver quem assistiu até o final aí. Beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.